Olá pessoal, eu estou aqui no parque, aproveitei para trazer a minha filha, eu estou de olho aqui nela, ela está brincando aqui perto de mim E aí, eu queria fazer um vídeo falando assim um pouco polêmico, porque tem pessoas que estão mandando mensagens para mim, e-mails, mandando mensagem para mim no Instagram e no Facebook Perguntando como é a realidade aqui na Itália, perguntando opiniões, só que eu acho assim, gente, eu vou falar sempre a verdade a vocês Eu não vou falar somente para agradar, então quem manda mensagem para mim, me perguntando como é a realidade daqui, eu vou falar a verdade Então eu não vou falar a coisa somente para agradar não, porque eu não quero para mim, eu não quero para ninguém Aí vai dizer, além de você gosta de destruir sonhos, gente, eu não vou destruir sonhos de ninguém não Mas eu vou falar somente a realidade de quem vive aqui há quase nove anos, né, na Itália, né, eu conheço a Itália praticamente do norte ao sul Então eu vou falar o que eu vivencio aqui, né, não é destruir sonhos de ninguém não Né, então quem quiser, gente, pode mandar mensagem para mim, mas estejam preparados para ouvir a verdade, né É claro, pergunte a mim, a outras pessoas que moram aqui na Itália, pessoas sérias, né, que tem canal e tudo Então eu não vou ficar destruindo o sonho de ninguém, mas também não vou ficar iludindo vocês para vir aqui na Itália não Né, então gente, eu estou olhando aqui para minha filha também, tá Algumas pessoas perguntaram, Aline, o que você acha de eu ir morar aí na Itália como turista? Eu vou como turista? Será que eu vou conseguir um emprego ilegal? Vai ser muito difícil você ser contratado como, é, não tem nenhum documento legal não Ou seja, convite de turista vai ser bem difícil, principalmente ao norte, né Então, é, em relação ao emprego, gente, aqui na Itália está muito difícil, principalmente no sul No norte ainda tem, né, quando eu vou passear no norte, eu sempre, peraí gente, estou olhando aqui a minha filha Eu vou, eu vejo, né, sempre propagandas, né, algumas faixas lá, sei lá, cartelas chama, né Em shoppings, em supermercado, que estão precisando de, sei lá, de gente que vai trabalhar no supermercado ou em lojas Então, ainda tem, mas, tudo legalmente, né, não com visto de turista, né, como se diz, a minha filha está bem ali atrás Então, eu estou aproveitando para fazer esse vídeo a vocês, para vocês Então, gente, quem tem esse sonho de vir para a Itália, venham, mas venham preparados com dinheiro Venham legalizados, com documento ok, né, não venham para cá achando que imediatamente, né, tudo vai ser flores, não Então, que eu indico, que eu dou esse conselho de coração a todo mundo, que venham, né, que venham provar aqui A vida aqui, né, como se diz, no Brasil está quase impossível de se viver, não tem segurança, não tem emprego A violência é extrema, então, se eu estivesse no Brasil, com certeza eu iria pensar também de morar fora do Brasil, né Em qualquer outro país de primeiro mundo, né Mas venham, gente, tudo ok, venham com reserva de dinheiro, né, venham com os documentos Peraí, gente, peraí, a minha filha aqui brincando Então, venham com toda a documentação legal, se organizem financeiramente Porque uma coisa é você morar no Brasil, né, passar necessidade, passar perrengue, como se chama Outra coisa é você morar fora do Brasil e não ter ninguém para ajudar Com pessoas estranhas, não vai pensar que as pessoas estranhas vão lhe ajudar, não Né, é cada um por si, gente, infelizmente a realidade é essa Então, venham com todos os documentos, venham organizados, com passagem de volta Venham tentar a vida, gente, não custa nada Mas com responsabilidade, com o pé no chão, né Eu percebi que as pessoas que me perguntaram, eu falei a verdade, né, o que eu penso, a minha experiência Porque eu não quero para mim, eu não quero para ninguém também, não E aí as pessoas nem me respondem mais, né Porque eu falo a verdade Então, as pessoas querem ouvir, né, as coisas que, às vezes, o que elas querem sentir, escutarem Não é assim não, gente, né Então, de nenhuma forma, a minha intenção é destruir sonhos de ninguém, não Mas também eu não quero que as pessoas venham para cá, de qualquer jeito, passar pesadelo Passar necessidade, viver na rua, nas ruas como mendigos, né, como se diz Passar perrengue Venham, se organizem Aprendam o idioma, né, que é muito importante aprender o idioma Venham com reserva financeira, gente Venham com a documentação correta, ok E é isso, gente Não quero destruir sonhos de ninguém, não Então, era só um recadinho que eu queria dar a vocês E até a próxima Tchau, tchau